Essa minha ligação com o Maracanã é um negócio, sabe assim, olha, eu sou muito apaixonado pelo Maracanã, vi muitos espetáculos lindos, saí algumas vezes, saí triste do Maracanã, mas muitas vezes eu saí muito feliz e uma última lembrança maravilhosa que eu tenho que foi em 2013, a final da Copa das Confederações, o Brasil meteu 3x0 na Espanha, que coisa maravilhosa, que integração, e o maior espetáculo de todos, na hora do hino, que os caras cortam o nosso hino, né? Só quando cortou, a torcida continuou cantando. Meu irmão, eu chorei no meu canal esse dia, foi lindo demais. E o jogo foi espetacular. O que o tal do Neymar fez? Deixa eu ver. Pois é, um negócio aqui que muita gente fica aborrecida comigo, mas não fala, não é O Neymar é um dos dez maiores jogadores do Brasil de todos os tempos. Esse cara bateu o pênalti da Olimpíada, o primeiro título nosso de Olimpíada. Esse cara passou por tudo isso, ele fez coisas que eu nunca vi grandes jogadores fazerem, rolaços aí que, pô, tem nego que... Quer dizer, quando eu digo dez, eu devia dizer doze, porque tem dois que eu não corto, né? Porque esses dois pra mim é... Deus e... Tá fora. Tal de Pelé e Garrincha, né? Isso não existe. Não devia entrar em sumispo. Não, não é. Isso não é jogador de futebol, né? O Ococu, né? Não, 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 esses dois, mas os outros dez, e eu vi todo mundo jogar, né, meu irmão? E eu vi todo mundo jogar. E pô, e lembra bem. E o Paulo, jogaram os cracaços de bola que eu sou alucinado, Zico. Evelino, Ronaldo Romário, Ronaldinho, né? Esses caras todos aí que todo mundo fala, né? Eu sou apaixonado pelo Zico, pô, meu Deus do céu. Sou louco pelo Zico, né? Mas eu acho que o Neymar tá nessa... Já viu os gols que o Neymar fez, cara? Quem que fez primeiro gol, igual o Neymar. E começou, e nós aqui somos muito repetitivos e damos razões quando os caras chamam a gente de imitadores, porque eu me lembro bem, quando começou esse negócio de cai-cai com o Neymar, era o Mano Menezes, treinador da seleção brasileira, e a seleção foi fazer dois ou três amistosos contra equipes africanas no interior da Inglaterra. Onde os caras gostam de rugby, de cricket, pô. E os africanos fortes pra cacete, nem mais levavam pra cima. É proibido driblar, Fernando? É proibido driblar, não. O cara dribla, meu irmão. Fez falta, marca falta. Agora, tu toma uma trombada, tu cai, pô. E se protege, né? E ali, os ingleses lá do interior começaram a vaiar quando ele cair, porque os caras estavam dando porrada. E aqui, a repercussão que a mídia fez foi apoiando a reação dos ingleses. Não protegeram ele. Não protegeram. E aquilo acabou, e depois, aí eu acho que ele acabou dando corda também, criou uma onda absurda contra ele, né? Que muitos brasileiros fazem coro. Eu não, eu não. Vou dizer pra você, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida foi o tal do Neymar. Tchau, tchau.